O governo se busca a solução para a cidade de capital Dili, não é o belo engravamento. Dili, mas a capital nação Timor-Leste, me vê a cidade de cidade, lá na maioria Clot, onde a moça engravamento e a parte da DER, me odia no Lorocaic. Relaciona a situação no governo do Ministério da Obras Públicas, se busca dela, não resolve o problema de engravamento e a capital Dili, antes de mandar o governo da CNN remata. O governo do Ministério da Obras Públicas, o governo da Lula e da Lula, o governo do Ministério da Obras Públicas, se todo mundo cooperou, mais ou menos, então o governo do Ministério da Obras Públicas continua. O governo não se rala o alargamento da estrada, onde faz a rua Rússi Kuluhum, Tô Fatuahí. Não é bem facilita o movimento de transporte público e a fatia de fere. O governo não se rala, onde faz a rua Rússi Kuluhum, Tô Batuahí. O governo não se rala, onde faz a rua Rússi Kuluhum, Tô Batuahí.